Crianças com idade entre 5 e 11 anos foram incluídas no esquema de vacinação contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, quando também foram apresentados um cronograma e a ordem de prioridade no processo de imunização desta faixa etária. A vacinação em crianças de 5 a 11 anos de idade deve começar pelos menores com comorbidades, deficiência permanente, indígenas, crianças que vivem em comunidades remanescentes de quilombos e crianças que vivem em lares, com pessoas que tenham risco de evolução grave para a Covid-19. Vencida esta etapa, o Ministério da Saúde recomenda que a vacinação siga pelas crianças mais velhas, de 10 a 11 anos, descendo para as mais novas até chegar aos 5 anos de idade. O intervalo entre a primeira e a segunda dose deverá ser de 8 semanas. Os estudos demonstraram, principalmente em adultos, que um intervalo a maior de 3 semanas a uma maior produção dos anticorpos neutralizantes, ou seja, nós temos um benefício maior. No dia da vacinação, a criança deverá estar acompanhada dos pais ou responsáveis. Caso contrário, o acompanhante do menor deverá assinar um termo de consentimento. Não será necessário um atestado médico indicando a vacina, mas o Ministro da Saúde recomenda que os pais consultem um profissional. Nós temos no Brasil 53 mil equipes de saúde da família que têm médicos competentes que podem esclarecer as dúvidas dos pais para que eles possam tirar a conclusão e decidir o que é melhor para os seus filhos. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 20 milhões e meio de crianças com idade entre 5 e 11 anos. A pasta contratou da Pfizer, o único laboratório com imunizante para crianças aprovado no Brasil, 40 milhões de doses, sendo que a metade desses imunizantes deve chegar até março. Já a primeira remessa de vacinas para as crianças está prevista para chegar ao país no dia 13 de janeiro. Até o final deste mês, o país deve receber 3 milhões e 740 mil doses de vacinas para o público infantil. A gente tem essas reuniões semanais com a Pfizer. Em todas as reuniões a gente busca antecipar o cumprimento desse cronograma e na medida que a gente for conseguindo isso ou for tendo novidades, a gente informa a todos os senhores, mas isso é o que a empresa consegue disponibilizar para o mês de janeiro. Obrigado. Obrigado.